Um trio foi preso na tarde de ontem. Eles são suspeitos de comercializarem drogas do tipo êxtase em flutuantes, raves e em festas de classe média alta aqui em Manaus. Um deles já tinha sido preso no ano passado por tráfico de drogas. Jaysson Henrique, de 29 anos, Vinícius Gomes, de 27 e Mariana Almeida, de 24, são suspeitos de traficar drogas sintéticas em flutuantes, raves e em festas de classe média alta. Ela é uma droga nova, é um êxtase, só que ela tem o formato de uma folha da maconha. A composição, pelo que se sabe, é parte de cannabis e parte de LSD, tanto que em um dos comprimidos que estão quebrados, a gente vê os cristais de LSD. Vinícius trouxe a droga de Florianópolis. Ele já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime com mais sete pessoas. E ontem, durante uma denúncia, nós conseguimos abordá-lo ali no bairro do Alvorada, na Avenida Jota. E durante essa abordagem, no interior do veículo, foram encontrados dez comprimidos de LSD misturados com cannabis, uma nova droga que está no mercado amazonense. E após outras diligências que foram realizadas no bairro de Santos Dumont, no interior de um apartamento, foram encontrados mais duas mil comprimidos dessa substância. Depois de doze dias de investigações, a polícia conseguiu chegar até o trio através de denúncia. Eles estavam na Avenida Jota comercializando a droga. A ROCAM conseguiu chegar até um apartamento no bairro da Paz, onde havia mais entorpecentes. Também no apartamento foi encontrada uma arma de fogo, uma espingarda, né, de porte legal de arma de fogo. E através de todas essas situações aí, os elementos foram presos e flagranteados. Já Aisson guardava a droga na casa de Mariana, a namorada dele. Lá foram encontrados mil quatrocentos e setenta e seis comprimidos de êxtase, duas porções média de maconha, uma espingarda calibre 44, trinta e cinco munições intactas, oitocentos e cinquenta reais em espécie, uma balança de precisão. Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e por porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. A polícia investiga agora se há outras pessoas envolvidas no grupo. E a menina de oito anos, que morreu atropelada nesta segunda-feira por um caminhão baú no conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus, foi enterrada hoje aqui na capital. Para o avô ainda é difícil acreditar. Uma perda muito grande, sabe? Uma menina muito inteligente. Foi, sabe, eu não tenho nem palavra de falar da minha neta, assim. O sorriso sempre aberto da pequena Julie Gabriele mostrava o quanto ela era cheia de vida. Era uma menina que, amada por todos, pela sua carisma de ser uma menina dada, obediente, feliz com a vida, adorava cantar, adorava louvar o Senhor. E era uma menina muito inteligente. E isso foi tirado dela. Julie tinha oito anos. Ela morreu depois de ser atropelada por esse caminhão baú no final da manhã de ontem, quando tentava atravessar a rua para ir à escola. O atropelamento foi nesse ponto. Depois disso, o motorista do caminhão fugiu, mas se apresentou no 26º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou depoimento e foi autuado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ele foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Deu com a mão para parar, aí ela correu. Aí como ele vinha a marcha em alta velocidade, que ela quis voltar, não deu mais tempo. Ela deu de cara na lateral do caminhão, né? Hoje os familiares fizeram homenagens. Julie foi enterrada durante a tarde no cemitério Tarumã. O que fica agora são as lembranças que a menina deixou. Pais e mães, tenham atenção com seus filhos. Beijo seus filhos todos os dias, todos os momentos. Porque eles são muito especial. A dor é muito grande quando eles são tirados de nós. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu te espero amanhã às 18h20 ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau.